Bom dia galera, se inscreva no meu canal, Tassiz Henrique 20, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo se for possível galera e se inscreva no canal. Estamos aqui na feira de São José do Egito, vou mostrar aqui um pouco da feira de São José do Egito, as coisas aí para vender. Bom dia, se inscreva no canal, Tassiz Henrique 20,99, e tem mais, Cerveja, Tampas, 350 ml, com 17,99, refrigerante de aprovar. Temos os alunos, guarda-ruba, 4 portas, R$ 150,00 a vista, mesa de granito, 4 galeiras, R$ 110,00 a vista, cama, descansão, R$ 750,00 a vista. Hoje tem mais uma, é a nossa quarta geladeira do aniversário, mês de aniversário do Cidadeira Supermercado, me venha o presente, é você. Já saíram três geladeiras, uma para o bairro Ipianga, uma para o bairro Novo Horizonte e outra para o bairro São João. Agora é a sua vez. A feira daqui de São José do Egito é bem maior, galera, porque ela está pertinho, bem mais movimentada. A feira daqui de São José do Egito é bem maior, galera, porque ela está pertinho, bem mais movimentada. E aí? O que é isso aí? Vou entrar agora no mercado público agora, galera, de São José de Egito. Mel de abelha pra vender. Aqui tem diversos cereais pra vender. Como é que eles vendem aqui? Aqui na parte dos cereais tem farinha, feijão, arroz, fava. Tem rapadura, mel, tudo, coisas do Nordeste tem aqui, nesse espaço aqui do mercado público. Aqui é uma praça de alimentação. Espaço de alimentação, galera. Aqui é a parte que vende carne, galera. Essas coisas aqui, mercado público. E aí, rapaz? O nosso amigo aqui vendendo as carnes aí. É. As carnes bonitas, ó. Tá quanto quilo? 28. 28, né? 26, 28. 28 e 26. 28 e 26. Tá bonito as carnes aí. Valeu! E aí, galera, nós estamos na parte aqui de bijuteria, artesanato, essas coisas, ó. E aqui já voltou a feira de roupa também, ó. Né? Tipo de roupa aqui. Mochila pra viagem. Luva, meia, tem tudo aqui. Voltou a roupa normal. A feira normal, né? Que lindo. A feira daqui é bem maior do que a que tá pertinho. Não tem chapéu, tem tudo. Fica bem aqui ao lado da feira de fruta também e da feira de carro. Eu não vou mostrar a feira inteira, galera, pra não ficar um vídeo muito comprido. E aí? Mas eu vou mostrar umas partes aqui. Porque se eu for mostrar tudo, o vídeo fica muito comprido, né? Tem pessoas que não gostam de assistir vídeo grande. Aliás, banca. E aqui, desce nessa outra rua aqui. Mais uma coisa. Olha o cara jogando ali, ó. Você já tá ganhando aí, amor? Vai com a equipe sem aí. Opa. Se inscreveu no meu canal, galera Comenta, curte aí É Isso aí, olha que toalha bonita ali Roupa camuflada, galera Muito grande a feira de São José Grande A nossa maior feira que tem aqui na região É a de Itabira Qualquer dia Se der certo eu vou lá filmar pra vocês Deus vai preparar Deus vai preparar pra mim ir lá E aí A gente vai preparar pra mim ir lá E aí A gente vai preparar pra mim ir lá Aqui é a feira do troca, galera Eles nem eles falam, né Feira do troca, feira do rolo Tem bastante coisa aqui pra negociar Tem uns animais ali, ó Feira do troca Faz Deus, irmão? Vem, meu garçom Tá aí, né Tá certo E aqui, galera Eles compram, vendem, trocam motos Bastante motos aqui, ó Pra vender Carro Esses carros também É tudo pra negociar também Aqui as motos pra negociar Uma coisa De mais Que isso é um dia É um dia Não, né Eu vou deixar O malte 350 ml 2,49 São Mario 1kg 19,99 Galinha pequena 1kg 5,49 Laranja 1kg 2,15 Limgista de Flangorora 1kg 14,99 Limgista Mistralora 1kg 15,90 Maracos é 1kg 30,75 Pizza Ceara 460 damas Salores R$ 9,39 Oferta assim, só que compra supermercado Boa, toma, vira na número 33 Pai no centro, sol de sete regito Aproveite as ofertas deste final de semana Do que compra supermercado Banana, prata 1 quilo, R$ 1,99 Batata, doce 1 quilo, R$ 12,39 Cachaça, cara, queijo, lata, 350 ml Unidade, R$ 2,75 Cebola branca 1 quilo, R$ 1,59 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 Cebola branca 1 quilo, R$ 1,59